Olá, gostaria de introduzir a você e Sandro Sufet. Quem não conhece o Sandro? O Sandro é uma grande notoriedade no aspecto de cibersegurança no Brasil. O Sandro vai estar falando um pouco dos desafios da cibersegurança perante a digital economia que a gente vive. Obrigado, Sandro. É com você. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria agradecer o Rafael Narejo quando está palestrando aqui no Série Cifre de Sânico pela primeira vez. Você vê que já tem uma expressão muito grande. É o maior evento de segurança cibernética organizado no Brasil com diversos palestrantes internacionais, internacionais. A minha contribuição hoje vai ser falar sobre, dentro do mundo de segurança cibernética, falar sobre respostas a incidentes e inteligência de fontes abertas. Então, independente da questão de proteção dos dados, evitar que eles sejam vazados ou que eles sejam atacados, o que, efetivamente, acontece quando existe o ataque e você precisa responder a ele. Então, esse faz o seu escopo. E também, obviamente, monitoração de informações que podem auxiliar as empresas a descobrir que os dados estão prestes a vazar, vazaram ou suas redes foram invadidas ou até mesmo fraudes estão sendo cometidas, etc. Então, por isso, o escopo da nossa palestra de hoje é a parte de respostas a incidentes e OSINT, que é a parte de inteligência de fontes abertas. Então, acredito que é importante, quando a gente faz esse tipo de palestra, falar sobre a questão de risco. A questão de risco, ela transcende, obviamente, a questão de segurança da informação e até mesmo a questão de tecnologia da informação. Então, eu gosto muito dessa frase do Peter Bernstein relacionada a gerenciamento de risco. Quer dizer, é muito básico, mas é sempre bom a gente se lembrar, apesar disso, esse conhecimento via da área financeira. Ele diz que a essência do gerenciamento de risco está em conseguir maximizar as áreas onde a gente tem algum controle sobre os resultados, enquanto minimiza as áreas onde você não tem controle nenhum sobre o resultado. Isso, no mundo atual, ele é muito relevante. A gente vê empresas se preocupando em fazer gestão de risco e muitas vezes colocam muito esforço e muita tentativa de controle em áreas onde, na verdade, já existe uma visibilidade adequada. E não necessariamente áreas onde eles precisam exatamente aumentar essa visibilidade para ter mais controle do risco. Ainda no nível de citações, para a gente fazer a introdução da nossa palestra hoje, eu trouxe algumas frases do Dan Guia. O Dan Guia é o presidente da Inquitel, que é o braço de desenvolvimento de novas tecnologias da área de defesa e inteligência americana. E ele tem duas frases que eu acho muito interessantes. A primeira diz respeito a trade-offs. Quer dizer, você tendo liberdade, segurança e conveniência, você pode escolher duas delas. Isso significa que, se você quer viver numa sociedade livre, ou se você vive numa democracia, você, obrigatoriamente, em tendo segurança, você vai ter que abrir mão da conveniência. Infelizmente, para você ter segurança com muita conveniência, com muita facilidade, infelizmente você tem que abrir mão, então, dessa liberdade. Essa é uma frase bastante interessante, bastante simples, que define a dificuldade de você ter segurança e trazer segurança para uma sociedade toda, para governos, para empresas e para as pessoas, para os cidadãos, em uma democracia. A outra frase dele diz respeito a risco também, a gente estava falando de risco, e ele defende risco de uma forma bem interessante, ele fala sobre risco de uma forma interessante, ele fala que a fonte do risco é a dependência, e a segurança é a ausência de imprevistos que não possam ser mitigados. Então, se a fonte do risco é a dependência, realmente, no dia a dia nosso, das empresas, no mundo atual, a gente efetivamente tem uma necessidade muito grande de trazer segurança para evitar os imprevistos não mitigados, porque a dependência é cada vez maior, a interconectividade das empresas é cada vez maior, a dependência da própria empresa, de fornecedores e de uma cadeia de fornecimento cada vez mais complexa, de tecnologias cada vez mais diversas, é muito grande também. Então, efetivamente, é muito relevante se preocupar com a questão de imprevistos não mitigáveis, e como a dependência gera o risco. Então, me apresentando rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o CEO da Apura, a Apura é uma empresa brasileira que tem diversos clientes, especialmente do setor privado, mas a gente também atua muito próximo, e tem como clientes, seja empresas, organizações na área de defesa, de inteligência, também na área de justiça, algumas forças da lei também, e a gente tem também, independente de contrato, um histórico bastante grande de apoiar já há muitas décadas esse tipo de instituição para a melhoria da segurança do país. A gente atua, obviamente, muito fortemente na questão de resposta a incidentes, e eu vou apresentar aqui nos próximos slides alguns resultados do maior relatório de investigações de vazamento de dados. A gente está aqui, recentemente, foi efetivada a LGPD no Brasil, semana passada, então a gente tem efetivamente um momento aí muito crítico para falar sobre vazamento de dados, e a gente teve a oportunidade de trabalhar já, contribuir por duas vezes, a única empresa brasileira que contribui com esse relatório do Verizon Data Breach Investigation Import, em 2018 e 2019. O relatório de 2020, que saiu esse ano, está relacionado a incidentes, vazamento de dados que aconteceram em 2019. Então, como a gente estava falando antes, como a fonte do risco é a dependência, e a segurança é a ausência de uma surpresa que não seja mitigável, então é importante salientar que quando você aumenta a dependência, você tem cada vez mais dificuldade de elaborar controles, mitigações, e obviamente o aumento da complexidade vai estar incorporando aí dependências e dependências que são cada vez mais frequentes. E isso leva, obviamente, também a vazamento de dados. Vou trazer alguns gráficos, alguns números sobre esse assunto. Sobre táticas, atores, vítimas, motivações e falhas exploradas, O report da Verizon, que inclui mais de 20 mil incidentes diferentes, grande parte deles vazamentos de dados, mostra que 70% dos ataques foram perpetrados por atores externos, e 45% dos ataques, dos vazamentos, envolveram hacking. Então, efetivamente, alguém fazendo a exploração, não autorizada, obviamente, de vulnerabilidades que levaram ao vazamento de dados. Quer dizer, outros dados que são muito interessantes, quer dizer, erros, geraram 22% dos vazamentos, parte de ataques envolvendo engenharia social, envolveu 22% dos vazamentos, apenas 17% envolveu algum tipo de malware. Então, você vê, é muito relevante em muitas indústrias ainda, mesmo empresas grandes, de indústrias que não têm tanta maturidade em segurança, fazendo investimento grande em tecnologias, especificamente de anti-malware, antivírus, quando, na prática, apenas 17% dos incidentes envolvem malware. Aqui em cima, a gente tem ainda um dado interessante à direita, que dentro dos 70% de ataques que foram efetuados por atores externos, 55% do total, na verdade, foram perpetrados por crime organizado, efetivamente grupos organizados que vivem de roubar dados, vender dados de empresas, roubar informações financeiras, então, realmente, é um dado bastante relevante, é uma questão da profissionalização do crime cibernético, da importância de estar atento a isso. 30% envolveu atores internos, é um número também bastante relevante, que mostra a importância de controles, e não só da informação, mas também da ação de agentes internos, sejam funcionários, sejam terceiros. Aqui do lado de baixo, à esquerda, a gente tem um gráfico mostrando a questão dos vazamentos, quanto tempo demorou para fazer a contenção desses vazamentos, ainda bem que, hoje em dia, você tem 81% dos vazamentos sendo contidos, a partir dos que são descobertos, muito rapidamente, um dia, mas, efetivamente, existe ainda um tempo muito grande entre o comprometimento e a descoberta do vazamento, que vai aí de meses ou até anos. 72% dos vazamentos analisados envolveram grandes vítimas, vítimas de porte, empresas de grande porte, e 58% envolveram dados pessoais, houve comprometimento de dados pessoais, então, aí seria o escopo, por exemplo, da LGPD, da ANPD, que futuramente será criada no Brasil, mas já está valendo a LGPD, então, é um número significativo das brechas que têm vazamento de dados pessoais. Um outro dado interessante é que 86% das brechas tiveram motivação financeira, então, efetivamente, o maior interesse dos atacantes, não só os atacantes que são criminosos, que trabalham no crime organizado, mas também outros ataques, mesmo que não seja, digamos, a função principal do atacante, a gente percebe que 86% das brechas foram motivadas por razões financeiras, isso é um número bastante alto, a gente já passou daquela fase do hacking, ou do ataque cibernético, como um desafio, ou algum tipo de tentativa de demonstração de capacidade, isso é uma coisa um pouco mais romanceada, que já faz bastante tempo que passou. O outro ponto relevante é a prevalência aqui de aplicações web exploradas, 43% das aplicações web, dos ataques tiveram aplicações web exploradas, então, a questão da importância da segurança no desenvolvimento, em processos de desenvolvimento seguro. 37% das invasões usaram credenciais disponíveis, roubadas, então, é realmente um número também muito grande. E 27% dos incidentes de malware envolveram ransomware, que são ataques cada vez mais comuns e estão em crescimento. Apenas 22% envolveram phishing, que é talvez uma preocupação muito grande também das empresas, 22% desses ataques. Um outro fator interessante é ver o crescimento aqui, nessa linha roxa, ano a ano, a gente tem aqui no eixo X de 2010 até 2019, o crescimento ano a ano dos dados pessoais, vazamento do tipo de dado pessoal. Quer dizer, a gente tem ainda uma relevância muito grande de credenciais, de dados de pagamento, de dados internos, dados bancários, outros tipos de segredos, dados de sistema, mas os dados pessoais estão realmente, bem claramente, numa crescente aqui, a partir mais ou menos de 2015 para 2016. A mesma coisa aconteceu um pouco mais tardiamente, em 2018, agora em 2019, para dados de credenciais. Dados de credenciais também está havendo um crescimento muito grande. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito de salientar, porque demonstra, ele fala sobre como a empresa descobriu que teve o vazamento de dados. Então, no gráfico de cima, é o mesmo gráfico, eu só destaquei linhas diferentes aí, no gráfico de cima a gente está falando de casos em que alarmes de segurança interna, que foram configurados pelo cliente, descobriram, encontraram o vazamento. Você vê que, mais uma vez, no eixo X de 2010 até 2019, a partir de 2012, a importância desse tipo de alerta foi cada vez menor para descobrir que houve um vazamento. E, por outro lado, pelo outro âmbito de monitoração, a monitoração externa de parceiros, monitorações de fontes abertas, serviços de monitoração de OSINT, tiveram um crescimento muito significativo e hoje são o principal a principal ferramenta para encontrar vazamento de dados. Isso já acontece a partir de 2018. Agora, em 2019, a gente manteve esse resultado. Quer dizer, você tem um crescimento muito grande da importância desse tipo de monitoração a partir de 2016, 2017, 2018 e 2019. Infelizmente, aqui na lista dos principais hoje em dia, fatores que identificaram o vazamento de dados, você tem monitoração de serviços de parceiros, monitoração de serviços externos e o terceiro aqui é o próprio ator, o próprio agente de ameaça que está, de alguma forma, comunicando para a empresa e, às vezes, até mesmo extorquindo ou postando informações em algum site de ransomware, de shaming, hoje em dia, é muito comum para vazar os dados e, normalmente, cobrar um resgate em Bitcoin. Então, é uma diferença bastante significativa e vale a pena destacar. Então, quando a gente fala em monitoração de fontes abertas, a gente tem, obviamente, um mundo muito grande de fontes a monitorar. Fontes abertas são todas aquelas fontes que estão disponíveis à empresa ou a empresa fazer a monitoração sobre os seus próprios negócios que estejam expostos em redes sociais, em canais de notícia, em ferramentas de bate-papo, em ferramentas técnicas que expõem vulnerabilidades, CVS, em ferramentas de gestão de código que são públicas, em ferramentas variadas de nuvem e também, obviamente, na Deep, na Dark Web. Então, do ponto de vista de notícias, eu fiz um apanhado dentro da nossa solução, Boitatá, solução da apura de Open Source Intelligence, apenas no nível de notícias, que se não são notícias direcionadas, não são ocorrências direcionadas a nenhum cliente, mas são generalizadas, são genéricas para todo o mercado, a gente, em uma semana, a gente tem uma quantidade muito grande de informações que são relevantes para as empresas poderem processar. Atrás de uma notícia que o código-fonte de um trojan bancário, por exemplo, foi liberado gratuitamente, depois da tentativa de leiloar esse código pelos desenvolvedores do código malicioso, pelos atores, há muita informação, quer dizer, que código é esse, eu sou capaz de detectar ele, ele afeta ou não o meu negócio, se eu sou uma instituição financeira, com certeza isso é muito relevante, se eu sou um e-commerce também, por trás de uma notícia há muita profundidade, outras informações, por exemplo, prova de conceito que explora vulnerabilidade com criticidade 10 no Windows permite takeover de um domínio, uma notícia muito relevante, recente, que fala, na verdade, de uma vulnerabilidade muito séria, e que já tem exploit disponível, inclusive já integrada em soluções como o Mimicats, e outras soluções utilizadas por atacantes em redes Windows, então, por trás dessa informação, o que existe? Qual é o exploit? Será que eu sou capaz de detectar isso? Em que níveis? Em nível de endpoint, nível de rede, nível de log, de sistema operacional, etc. cada uma dessas notícias por trás há muita profundidade de trabalho e uma dificuldade bastante grande das empresas de conseguir diminuir a superfície de ataque. É claro que existem algumas informações aqui interessantes também em relação a táticas técnicas e procedimentos de atores, por exemplo, de APT, de ameaças persistentes e avançadas, por exemplo, alguns alertas públicos de organizações internacionais sobre atores patrocinados pelo Estado de diferentes países, vulnerabilidades de sistemas operacionais de diferentes dispositivos, falhas, ataques, vazamentos de dados, ataques de ransomware e etc. Mas além disso, além dessa questão de apenas uma notícia ter muito trabalho por trás para as empresas poderem estar se adequando, você tem efetivamente um trabalho mais profissional e mais profundo de monitoração de ameaças cibernéticas aos negócios em fontes abertas. Aqui é um retrato do serviço, a plataforma nossa de monitoração de fontes abertas da APURA, aqui no Eixo X a gente tem diversos clientes, um subset de clientes de uma vertical específica, e aqui à esquerda, no Eixo Y, você tem as diferentes fontes onde ocorrências efetivas, alertas efetivos e algum tipo de ameaça cibernética foi detectada. Você vê, então, que há uma distribuição bastante grande em diferentes tipos de fontes, desde fontes como mecanismo de busca, passando por fontes como chans de comunicação de fóruns de deep web, passando por plataformas de bate-papo como Discord, Telegram, WhatsApp, como eu tinha falado de gestão de código, a gente tem aqui GitHub, tem GitLab, tem alguns outros aqui, parte de mídias sociais, obviamente, a gente tem aqui Instagram, LinkedIn, Facebook, e você tem uma distribuição muito grande de fontes. Então, a gente, hoje, na nossa plataforma, a gente já chegou a mais de 203 milhões de eventos únicos, sendo que em 24 horas a gente está com uma média entre 1 milhão e 2 milhões de novos eventos monitorados. Aqui, se você considerar as categorias possíveis de monitoração, a gente vê que você tem um problema de perfis falsos em redes sociais, que é muito grande, tanto os corporativos quanto de executivos, de pessoas físicas, quanto também a parte de abuso da própria marca, a parte de vazamento de cartão de crédito, vazamentos em geral, seja de dados, de informações privilegiadas, confidenciais, a parte de fiche, obviamente, outros tipos de fraude e outros tipos de ameaça. Existem, então, é realmente um ecossistema bastante complexo que a gente consegue monitorar hoje e ter uma visibilidade bastante grande, especialmente no cenário brasileiro e latino-americano. voltando ao relatório de vazamento de dados da Verizon, você tem uma distribuição bastante interessante de incidentes e vazamentos por padrão, por ação que foi executada e por ativo que foi afetado. A gente pode ver aqui na parte de baixo desse gráfico que os ativos mais significantes para vazamento de dados são os servidores. Na sequência, você tem ali pessoas. Então, as pessoas hoje, eu não estou falando de monitoração na rede, não estou falando em devices embedded aqui ou outros tipos de ambiente, estou falando de pessoas que têm nos seus equipamentos, nos seus dispositivos, muitas vezes, informações que afetam e impactam os dados. Hoje, a gente sabe que a informação está muito distribuída, nem tudo está guardado sempre naquele mesmo banco de dados como antigamente, então, isso é um efeito disso. Você vê aqui a questão de rede, na mídia, a parte de mídias diferentes, dispositivos de mídia, quiosques, etc., tem um número muito inferior efetivamente de esses dois itens aqui de ativos mais afetados, que são servidores e pessoas. Na parte de ação, a gente tem ali a ação social, aqui embaixo, que é efetivamente normalmente executado nas pessoas, você vê que até o número é muito parecido em algumas das regiões que estão sendo analisadas aqui, são sendo expostas. Tem, de novo, o hacking aqui como o principal ação executada que termina com um vazamento de dados e, claro, mal é erro, mal uso, etc., ainda existentes também. Do ponto de vista de estratégias, como efetivamente foi feito o tipo de ataque, qual o padrão, a gente tem aí crimer, que seria aí a utilização de malware especificamente construído para roubo de informação, tem a parte de espionagem e cibernética, apesar de não ser muito grande, normalmente o impacto geopolítico, até mesmo econômico em grandes empresas, muito grande, se for feito por concorrentes, por exemplo. A questão de, obviamente, negação de serviços também é muito relevante ainda, que afeta a disponibilidade das informações. E a gente tem ainda aqui outros tipos de, por exemplo, o abuso aí, o uso indevido de privilégio, aplicações web, que também ainda é muito relevante, um dos maiores, na verdade, aqui, pelo menos uma das regiões muito relevante nas outras todas. Então, dá uma, é um bom mapa, uma boa figura para a gente tentar entender o que efetivamente acontece em um vazamento de dados. Eu gosto muito desse slide, que é bastante antigo, esse slide já tem talvez nove anos, foi construído pela Deloitte, antes mesmo daquele termo APT ser cunhado, ou pelo menos ser muito utilizado, ser muito popular. É um gráfico muito interessante que mostra no eixo Y a sofisticação do hacker, ou seja, quão avançado é ele, na verdade, do atacante, e no eixo X aqui, a determinação do atacante, ou seja, quão determinado o atacante está a obter informações suas, roubar dados seus, roubar informações financeiras dos seus clientes, ou dados pessoais deles. Então, isso também é muito relevante, muitas vezes você tem casos de atacantes que são um pouco mais sofisticados, ou potencialmente mais sofisticados, mas se aquele grupo específico não tem essa determinação tão grande, talvez não sejam tão críticas. E o contrário, com certeza, também é verdadeiro, por mais determinado que seja um atacante, como é o caso por padrão do hacktivismo, se ele não for muito sofisticado, provavelmente o estrago que ele vai fazer é menor, por falta de habilidade técnica, talvez, ou capacidade. É claro que isso é uma regra, mas existem as exceções. Então, os pontos mais importantes, normalmente onde as organizações não estão preparadas para monitorar, para investigar, para detectar, são essas duas últimas colunas aqui, essas colunas onde os grupos de atacantes são mais determinados, envolve aqui, obviamente, no topo da pirâmide aqui, o cyber warfare, envolvendo nações que estão sendo patrocinadas, pessoas que estão sendo patrocinadas, grupos que estão sendo patrocinados para o Estado-nação variados, para fazer esse tipo de espionagem, geralmente. A gente tem o crime organizado, a gente já tinha conversado ali atrás, sobre a questão da importância de grupos organizados hoje nos ataques cibernéticos, e realmente eles vivem efetivamente disso, tem funding para isso, e atacam diferentes setores para obter os dados que eles precisam, as informações financeiras, atacar pessoas físicas, jurídicas, diferentes organizações públicas e privadas, e ainda muito importante, pouco monitorado também, a questão de competidores e ex-administradores de TI, não só da empresa, mas também de parceiros, terceiros, cadeia de fornecimento, muitas vezes também podem ser um problema muito grande por ter uma sofisticação alta e também uma determinação e um conhecimento do ambiente maior. Então, é muito importante lembrar que, geralmente, as soluções de tradicionais mais commodity, como a gente mencionou ali, o antivírus, às vezes um fire, um IPS, um CIEM, simples ali, configurado para passar em uma auditoria não complexa, eles estão normalmente sendo capazes de detectar esse tipo de atacante aqui que voa acima do radar e é detectado com facilidade. Esse pessoal aqui normalmente voa abaixo do radar, tem a capacidade, sofisticação para bypassar a maioria dos controles e realmente há uma simetria muito relevante, muito grande entre o atacante e quem está sendo atacado, a facilidade do lado do atacante. Então, falando em ataque, vale a pena lembrar sempre desse fantástico framework que o Mitri desenvolveu, baseado em informações que foram sendo aprimoradas com os anos, começou na Lockheed Martin, com o Cyber Kill Chain e hoje em dia o Mitri se tornou o framework de facto para avaliar as ações que um atacante, é claro que isso também pode ser usado por pessoas que trabalham com segurança ofensiva dentro de empresas ou prestando consultoria de testes de invasão, head teaming, etc. Mas, de forma geral, as fases de um ataque envolvem uma parte de reconhecimento, uma decisão de como vai ser efetivamente explorada a falha do ponto de vista de como você vai utilizar esse ataque, a parte de delivery efetivamente, como é que você vai fazer a exploração, a instalação, estabelecer o comando e controle para poder controlar o conjunto de máquinas, por exemplo, remotamente, e que ações vão acontecer, que objetivos, que ações vão acontecer nos endpoints ou nas redes ou nos sistemas finais. Essas ações podem ser desde a instalação, por exemplo, de um ransomware, uma extrafiltração de dados, monitoração das informações que estão passando ali, se há um ambiente onde há informações que passam com constância que são de interesse, por exemplo, para a obtenção desses dados como espionagem, então, é muito variado. Mas, antes disso, muitos registros existem na rede, tanto da organização quanto, muitas vezes, de parceiros, de terceiros, e isso é possível ser mapeado através das táticas que são expostas no attack framework. Então, por exemplo, antes mesmo de iniciar um ataque, quando passa pela cabeça do atacante naturalmente, forma formal ou mesmo por experiência, a definição de prioridade, quem que vai ser atacado, gerar a coleta de informações, quais são as vulnerabilidades, como é que é a segurança operacional dessa vítima, desse possível vítima do adversário, como é que eu vou estabelecer e manter a infraestrutura para fazer esse ataque, muitas vezes envolve também a criação de personas, se envolve, por exemplo, engenharia social ou algum outro tipo de ataque social, entre outros desenvolvimentos de capacidade, de teste, etc. Então, efetivamente, quando você está fazendo a investigação de um incidente de segurança, você tem que estar preocupado com essas fases todas. Muitas vezes você foi chamado para fazer uma resposta de segurança porque se descobriu que há extrafiltração, por exemplo, de dados na rede. Então, está tendo vazamento de dados. Tudo bem, mas o que mais de comando e controle é o que mais de ação esse adversário fez no ambiente que foi invadido. Houve processo de coleta de dados, onde foi feito, onde está sendo feita a extrafiltração, é onde foi a coleta ou ele juntou essas informações todas na rede interna e depois está fazendo a extrafiltração? Como é que foi feito o movimento lateral? Foi por técnicas de roubo de credenciais, roubo de chave, de chaves de acesso, de alguns fatores de autenticação? Como é que foi o processo de descobre interno dessas informações? Quer dizer, houve acesso a credenciais? Se houve em que nível? A gente está falando aqui de que tipo de ambiente? Como é que ele fez a evasão das suas defesas para você aprender nas lições aprendidas e melhorar para uma próxima situação? Houve escalação de privilégio? Foi executado foi utilizado persistência para garantir que o atacante pode voltar mesmo depois da máquina por exemplo botar, etc? Foi um ataque só em memória, né? E efetivamente como é que foi a execução e como é que foi o ataque inicial? Quer dizer, o ataque inicial seria ali o paciente zero, né? Foi um e-mail que foi enviado foi uma comunidade web que foi explorada nesse e-mail claro que talvez com phishing ou talvez mesmo com malware ou outro tipo de vulnerabilidade ou outro tipo de serviço foi utilizado então aqui existe um mundo de análise a ser feito mas o ATT&CK Framework que é um framework relativamente recente tem no máximo uns três anos quatro consegue organizar essa informação para também quem faz a resposta sem coincidência então falando um pouco da questão do ambiente no Brasil especificamente a gente tem acompanhado a gente na pura não à toa a gente participou do relatório do Verizon Data Bridge Report já por dois anos porque a gente faz efetivamente muito processo de resposta a incidência então a gente tem visto um aumento de casos de extorsão muito grande feito por pessoas físicas e jurídicas muitas vezes empresas se passando por organizações tradicionais entram em contato com vítimas e falam olha eu tenho dados seus para vender aqui eu tenho informações que eu quero te vender se você me pagar algum valor e faz um tipo de extorsão para extrair dinheiro da vítima e muitas vezes essas empresas na verdade ou pessoas estão envolvidas de uma forma ou de outra com os atacantes outro caso obviamente muito comum é os incidentes envolvendo vazamento de dados a gente agora com a LGPD valendo por mais que a multa ainda não vai começar nesse primeiro momento a gente espera sim um aumento de incidente de vazamento de dados ainda maior está acontecendo esse aumento a outra questão é um aumento de utilização de ataques de ransom em médias e grandes empresas via de regra o ransom ele entra nas empresas através de phishing de e-mail ou então de vulnerabilidades muito fáceis de serem exploradas ou até mesmo através de credenciais fracas de sistemas de acesso remoto como RDP VNC Tim Viewer por exemplo e a empresa se vê vítima de uma extorsão e hoje em dia está muito sofisticada as gangues de ransom elas fazem também além da extorsão e pedem pagamentos muito grandes a gente já acompanhou o caso de solicitação de 30 milhões de reais de pagamentos obviamente em bitcoins a gente vê também uma ameaça de divulgação desses dados em sites que os próprios grupos de ransom publicam então eles vão divulgando esses dados de forma periódica para ir forçando a vítima a pagar fazer um acordo com eles para que eles parem de fazer esse tipo de ataque e a gente vê também em paralelo uma diminuição dos vazamentos ligados à questão de reactivismo e ativismo cibernético então são tendências relevantes relacionado ao momento de pandemia que a gente está vivendo no mundo inteiro a gente vê um aumento de casos de exploração de serviços de acesso remoto como VPN EDP etc aumento infelizmente de casos de extorsão e vazamento de dados no setor de saúde a gente teve infelizmente um caso publicado recentemente no dia de ontem na semana passada sobre uma morte que aconteceu num hospital na Alemanha relacionada a um caso de extorsão de Hanswer que uma pessoa que não pôde ser atendida num hospital que estava com sistemas parados foi movida para um outro hospital e acabou falecendo mas também casos reais de extorsão e vazamento de dados digamos um pouco mais sofisticados ligando para os administradores das empresas do setor de saúde para fazer negociações de extorsão por exemplo claro que a gente está vendo também um aumento grande de golpes ligados a fornecedores e terceiros uma coisa que tem acontecido bastante e também golpes envolvendo e-mail e engenharia social a gente tem nesse ambiente digital com home office ainda muito prevalente na maioria das empresas então a questão de golpes envolvendo e-mail e comunicação também às vezes por whatsapp no Brasil e outros tipos de mensageria está muito mais ativo então vale a pena citar algumas falhas que levam ao vazamento de dados aqui nessa palestra por exemplo a falta de monitoração e controle das informações sensíveis desenvolvimento inseguro de aplicações necessidade de você desenvolver sistemas e aplicações mas sem o processo adequado de segurança no fluxo inteiro de desenvolvimento a má configuração de aplicações sistemas e APIs a migração para a nuvem de forma descuidada tem acontecido muito em vários setores diferentes uma corrida para a nuvem sem a necessária consultoria e o cuidado adequado para que um sistema que esteja na nuvem esteja adequadamente configurado e seguro existem ferramentas existem técnicas tanto na nuvem da Amazon quanto do Google quanto da Microsoft para isso acontecer mas não é out of the box não é sair clicando na interface web de forma simples que isso vai se resolver as empresas fazem má implementação de soluções de DLP de Data Lickage Protection então você tem ou não existe isso aí ou quando você faz isso na verdade só para passar em compliance em auditoria não há efetivamente uma monitoração porque muitas vezes não tem nem a classificação de dados então você não classifica os dados você não sabe se um dado é sensível se ele é restrito se ele é público como é que você vai fazer efetivamente a monitoração do vazamento dele então realmente é um problema muito grande e alguns termos aqui um pouco mais técnicos a gente vê muito vazamento acontecendo em instâncias de Elasticsearch em buckets S3 da Amazon dentre outros por falta de configuração vazamentos muito grandes a gente fala normalmente em milhões dezenas de milhões centenas de milhões de dados no Brasil e fora do Brasil que são muito facilmente hoje em dia indexáveis inclusive de forma automatizada por serviços e um script kid ou um curioso facilmente pode fazer uma pesquisa e encontrar um vazamento de dados de uma grande empresa num volume muito alto então é um problema muito grande a utilização desses serviços sem um cuidado adequado colocando aqui como uma referência para onde começar ou recomeçar a ter segurança do básico claro que não existe bala de prata mas existem sim várias metodologias vários frameworks muito relevantes eu acho que o framework da da SIS Security e o SIS Controls que está na versão 7.1 ele é muito relevante ele vai passa do básico vai para a parte de fundação e vai para a parte organizacional também que explode cada um desses itens desses módulos aqui passando por parte de inventário controle de acesso gerenciamento de vulnerabilidades controle de privilégio administrativo e etc passando pela questão aí de proteção de e-mail e browser que é muito relevante que é uma porta de entrada muito constante a parte de malware efetivamente muito importante a parte de ransom a gente falou bastante disso a parte de limitação de segurança de rede configuração segura de devices continua sendo muito importante defesa de perímetro a parte de proteção de dados redes Wi-Fi manutração de contas contas privilegiadas e claro na parte organizacional aqui a parte muito relevante de conscientização desde o borde até o chão de fábrica da importância da segurança segurança é uma coisa que tem que ser entendida por todo mundo da organização para ter efetividade obviamente a parte de segurança de aplicação a questão que a gente hoje falou mais profundamente que é a parte de gerenciamento e resposta a incidência e claro também ser capaz de fazer testes de segurança red team tem testes etc para conhecer efetivamente suas vulnerabilidades pelo lado com a cabeça do atacante então um slide muito rápido para mostrar mais ou menos não só falar só em problemas como isso deve ser abordado dentro das empresas obviamente é um esforço contínuo muito complexo que envolve bastante investimento de recursos pessoas tecnologias processos esforço efetivamente e aí a gente está chegando no final da nossa palestra eu trouxe algumas imagens para mencionar onde normalmente as organizações erram na nossa experiência quando a gente vai fazer resposta a incidentes quando a gente trabalha com casos de vazamento de dados que a gente pode também ter detectado por monitoração em fontes abertas um dos casos é ter uma dependência muito grande de controles muito simples esse caso aqui da cancela aqui da esquerda em cima alguém bota uma cancela que você não tem nenhum tipo de bloqueio para que você possa passar ao lado e isso aqui vira apenas parte da paisagem os carros aqui passam ao lado e a mesma coisa que fazem os atacantes até mesmo os usuários internos quando você tem um controle de segurança de forma muito mal implementada só para a auditoria ver digamos assim aqui à direita em cima você tem um tipo de solução adequadamente implantada de proteção mas no lugar errado quer dizer você não conhecer efetivamente o sistema onde é guardado as informações são críticas podem vazar e podem ter um impacto grande para a organização você acaba fazendo a proteção da parte errada digamos assim da solução por exemplo hoje em dia você já está todo na nuvem mas você tem todas as soluções de segurança para banco de dados sendo que o seu equipe de desenvolvimento não está mais envolvendo para aquele tipo de banco de dados que você teve esse esforço de desenvolvimento o resto do teu negócio que foi roubado é onde você não tinha essa proteção aqui à esquerda é um caso bem comum também você tem aqui uma salva-vida nas Olimpíadas vendo se o Michael Phelps vai se afogar quer dizer talvez uma leitura aqui para o nosso contexto dessa imagem quer dizer aquele exagero de esforço de monitoração em lugares que você não necessariamente precisa que já estão suficientemente bem desenvolvidos bem seguros já tem uma capacidade grande de se cuidar digamos assim aqui é o caso por exemplo de quem está muito preocupado com alguns sistemas internos mas não se preocupa com notebooks celulares outros dispositivos usados por exemplo por executivos ou por áreas críticas da empresa e a parte aqui da direita embaixo voltando a falar de open source em tênis e monitoração uma falta de visibilidade uma falta de consciência situacional aqui em alguns ambientes você acha que está tudo bem mas não necessariamente aqui a gente tem atrás um tubarão com certeza foi a última foto desses mergulhadores então realmente segurança é um aspecto bastante complexo a gente está trazendo aqui apenas uma parcela uma visão nesse contexto que a gente está conversando de resposta a incidentes e monitoração de fontes abertas mas agradeço bastante mais uma vez ao convite a gente participar desse excelente evento eu fico à disposição de perguntas muito obrigado e aí Obrigado.